Galerinha, na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês sobre falar também sobre o operador ternário. A ideia é mostrar como ele funciona, qual a sintaxe dele, como a gente vai utilizar. E, obviamente, vocês vão utilizar isso constantemente em React. Então é muito bom você aprender esse operador aqui em JavaScript pra poder reproduzir alguns procedimentos que você usa aí muito if e else. Então pra você ganhar tempo e ter uma resposta mais direta, economizando linha de código, nós vamos aprender sobre o operador ternário, tá bom? Então olha só, a sintaxe dele. Como é que funciona o operador ternário? Vou deixar esse link, tá? Nessa documentação na descrição, caso você queira assistir, visualizar. Mas, basicamente, o resumo da minha operação, do meu operador, é isso aqui. É a condição, eu tenho que inserir a condição, usar a expressão, que é o retorno dela, e usar aqui o retorno. Então, visualizando aqui nossos slides, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui a minha condição, eu tenho aqui se cumpre a condição. Então eu tenho uma interrogação pra dizer que vai ser meu operador ternário. Aqui se cumpre a condição, e aqui caso não cumpra a condição. Então o operador ternário, olha só, ele oferece aqui uma sintaxe bem resumida de if e else. Então eu vou fazer o seguinte, copiar essa expressão aqui pra vocês visualizarem, pra gente utilizar. Então é essa expressão aqui. Um pequeno código aqui de nota, né? Vamos dizer, ó, nota. Vou pedir o usuário aqui pra digitar uma nota, só pra gente utilizar aí como teste. Pronto, vai abrir uma taginha pra gente digitar. Então digite uma nota de 0 a 100. E vai jogar pra minha variável aqui, nota. Beleza. Então o que eu vou fazer? Vou fazer algumas impressões, ó. Vou criar aqui o meu resultado. Vai ser o seguinte, se, vai depender da nota. Se a nota for menor que 60, o meu resultado aqui vai receber a seguinte mensagem, ó. Inferior à média pra aprovação, né? Que se eu não me engano, a média geralmente nas escolas de 60. Agora, se não for else, ou seja, vai ser a nota superior a 60, eu vou botar aqui, ó. Nota superior, superior à média. Vou botar uma mensagem de parabéns aqui, né? E olha só o que que eu tenho. Vou mandar imprimir agora o meu resultado. Então é um procedimento aqui bem simples, tá? Ó, bem tranquilinho. E a gente vai ver ele executando. Então vou clicar aqui. Open Live Server. Se o seu não tiver o Live Server funcionando, seu Visual Code não tiver o Live Server, vou deixar o card aqui pra você configurar o seu Visual Code, tá bom? Eu falo aqui, parece ser simples, mas se você não entendeu, só comentar também que eu tiro a dúvida. Então vamos pôr aqui, ó. 50, tirei 50, ó. Nota inferior à média. Vamos atualizar de novo. Tirei 80, nota superior à média. Legal, né? Eu tenho aqui, ó, 24 linhas, né? 4 linhas aqui, ó, pra apresentar esse resultado. O que o operador ternário faz, ó? Eu posso transformar tudo isso aqui, tudo isso aqui, numa expressão única. Olha só, eu ponho igual. A minha condição, qual que é a minha condição de comparação ali, ó? Nota. Se a nota for inferior à 60, olha só. O que eu vou ter? Eu vou ter... Essa aqui é uma pergunta, um questionamento, né? Eu vou ter isso aqui. E essa é a expressão válida. Então, faça isso. Então, vou ter aqui, ó, nota inferior à média. E caso contrário, né? Eu vou ter aqui a mensagem de parabéns, nota superior à média. Vamos ver se vai dar certo? Olha só que legal. Eu tenho aqui minha condição, if, que aqui tá sendo representada dessa forma aqui, ó. Então, minha condição, meu caso positivo, verdadeiro, dando sequência. E aqui o meu else, né? Meu caso contrário. Olha só. Vamos lá testar, então, nota 20. Nota inferior à média. Vamos testar de novo. E nota 80. Nota superior à média. Olha que massa. Então, eu tenho essa minha forma aqui, ó. Minha sintaxe aqui de transformar todo o meu if e else em apenas um operador. Então, é um operadorzinho que ele tem aqui, ó. Que ele tem três operandos, tá bom? Então, a gente vai ter a condição, a expressão e a expressão 1. Ah, mas isso aqui é um if e else muito fácil, professor. E se eu tivesse esse caso aqui, ó. Se a nota for menor que 60 e a nota estiver entre 60 e 80, vou mandar imprimir o resultado. Uma boa média, né? E caso contrário, parabéns, superou a média. Então, vai ser acima de... Vou botar aqui 85. Superou a média. Nota. Bem superior à média. Tá bom? Ponto e virgo. Então, eu acrescentei aqui mais um quê? Mais uma condição. Vamos testar? Ó, vamos testar aqui com o Live Server. Então, agora 80. Vamos ver. Boa média. 95. Parabéns, nota bem superou a média. E agora uma nota baixa, 45. Perfeito. Mostrou direitinho. E como é que eu vou fazer isso aqui usando agora o meu operador ternário? Como é que eu vou fazer esse alinhamento? Ó, vamos lá. Então, o let resultado vai ser o quê? Igual ao passado. Se nota for inferior a quanto? A 60. E eu vou ter assim, ó. Nota inferior à média. Ok. Agora, se não for? Se não for, eu desço pra cá, ó. Aí eu tenho outra pergunta, ó. Nota. Nota inferior a 85. É um outro if, ó. Tá? Se ele for inferior a 85, ele vai ter o quê, ó? É um caso, ó. Boa média. E caso contrário, ele vai ter, ó. Nota bem superior. Então, olha só o nosso alinhamento agora. Ctrl A. Formatar aqui pra gente ver. Olha o nosso alinhamento, como é que ficou, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Uma condição. Se der ok, ela vem pra cá. Se não, ela vai vir pra outra condição. Que nessa condição, se der ok, vai vir pra cá. Se não, ela vai vir pra cá, ó. Então, bem tranquilinho, tá? Deixa eu até tirar aqui um pouco do zoom pra vocês visualizarem o código todo. E aqui, vamos testar o resultado. Ó. 20. Peraí que eu vou atualizar. Ó. 20. Nota inferior a média. 65. Uma boa média. E 99. Parabéns. Nota bem superior a média. Então, ó. O uso de condicional assim, adeus. Vocês não vão conseguir usar mais. Porque é bem mais dinâmico aqui. Algum exemplo ou outro mais tranquilinho é bem capaz de vocês utilizarem. Mas agora, daqui pra frente, ó. Isso aqui vai comandar a vida de vocês. Por quê? Muitas vezes a gente quer fazer um retorno de um componente ou de um objeto de uma forma mais dinâmica, mais rápida, né? Você não quer ficar criando if else ou criando alinhamento. Vocês já sabem. Se der certo, você vai retornar alguma coisa. E se não der, for outro caso, você vai retornar um outro exemplo. Então, é bem mais dinâmico, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Abração e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri